E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Toca do Índio. Hoje eu vou mostrar pra vocês o canivete Colombo da Cimo. Então galera, recentemente aí no canal eu mostrei pra vocês esse canivete aqui, fiz o unboxing, que é o canivete Colombo, o mais novo lançamento da cutelaria Cimo. Falei pra vocês que ele seria um excelente canivete pra utilizar no mato, aí num sítio, numa trilha. Então hoje eu trouxe ele aqui pro mato pra gente fazer um review técnico dele, pra ele passar mais informações sobre o canivete e fazer uns pequenos testes com ele. Então, vamos lá! Então galera, tá aqui o canivete. Esse daqui é o canivete Colombo da cutelaria Cimo. É o canivete mais novo e lançamento deles. O canivete com uma proposta muito interessante e que eu gostei bastante dele. A gente fez o unboxing aí, tive minhas primeiras impressões. E depois de um tempo eu também comecei a gostar bastante dele, comecei a gostar mais ainda, porque realmente é um canivete muito legal. Então a gente vai falar um pouco das especificações dele, e depois falar um pouco mais sobre o uso dele, né, comparar ele com algumas outras ferramentas. Então vamos lá! A primeira informação sobre o canivete é que ele tem uma lâmina em aço inox 420. Um aço inox muito bom, realmente uma qualidade bem interessante. Ele tem aqui, por exemplo, esse acabamento, né, Stone Wash, como se fosse uma pedra aí. Fica muito interessante, muito bonito na peça. Olha só que legal! Essa lâmina aqui tem uma espessura de 2.5 milímetros, ou seja, são quase 3 milímetros de dorso. Então é uma espessura muito boa, ele é bem robusto. Aqui na sua lâmina ele tem um tubsturge para facilitar a abertura com uma mão. Então você consegue abrir o canivete com uma mão. Aqui ele possui um detalhe com a logo da cutelaria Simo. E aqui ele possui algumas informações com alguns códigos dele aí. E aqui também tem a logo da Simo. Isso aqui é feito a laser, né, vazado. Isso aqui é bem interessante. O canivete possui aqui uma trava estilo Liner Lock, que você abre o canivete. Essa pecinha trava o canivete. Então ele não fecha mais. Ele realmente não tem jogo nem para frente nem para os lados. Você consegue fechar usando uma mão. Aqui ele tem todo esse cabo, essa parte cinza aqui, é em fibra de carbono. Mas existem outros modelos desse mesmo canivete, que tem cabo em madeira, enfim. Tem outros acabamentos, mas esse aqui em específico é de fibra de carbono aqui. Aqui no meio tem mais uma peça em aço inox, também com o mesmo acabamento da lâmina, muito legal. Aqui tem o rolamento dele, né, dos parafusos, ó. Muito bonito, realmente um canivete com estilo moderno. Aqui no final ele tem um pomo, que é um passador para o fiel. Você pode passar, ele tem um furinho aqui, até passei um Liner. E como vocês podem ver, ele é bem robusto. Isso aqui deve ter uns 4 milímetros. Isso aqui também, acima o disque, serve como um quebra-vidro. Você pode utilizar para quebrar vidro em uma situação de emergência. Então você pode passar um fiel e utilizar também como um quebra-vidro, por ser uma peça bem resistente. E tem até esse grip aqui, né, que você pode segurar o canivete ao contrário aqui. Ele ajuda aqui a dar uma segurança no dedo. Então isso é muito legal, um canivete realmente muito robusto. E aqui ele possui um clipe, para você colocar o canivete no seu bolso aí, ou no seu cinto. Então você consegue transportar ele para qualquer lugar, de uma forma bem fácil. O clipe é uma coisa que realmente facilita bastante no canivete. Então passada a descrição técnica do canivete Colombo, vamos falar um pouco sobre o uso dele. Esse canivete aqui, ele é um canivete um pouco maior do que o convencional. Ele não é um canivete pequeno. Então para o meu gosto, para EDC, não seria adequado esse canivete. Mas ele seria um excelente canivete para você transportar aí numa trilha, num acampamento. Quando você for para um sítio, um passeio mais rural, aí uma trilha. Então para esse tipo de coisa ele iria servir muito bem. Porque ele é um canivete maior e ele é muito robusto. Então ele poderia facilmente substituir uma faca, uma faca pequena. Porque ele tem um tamanho um pouco maior que os outros canivetes, os canivetes convencionais. E ele realmente tem uma robustez muito notável. Então dependendo da situação, você poderia ao invés de levar uma faca, por exemplo, uma faca menorzinha para a sua trilha. Umas facas como essa que tem gente que leva. E realmente tem uma robustez muito maior do que um canivete, como você pode ver. Realmente não se compara até porque um canivete tem peças móveis. A faca não, ela é full tang. Então ela pode aguentar qualquer tipo de serviço. Mas às vezes você não vai fazer trabalho pesado com uma faquinha menor e ainda numa trilha. Não tem o que você rachar uma lenha, alguma coisa assim. Então você pode levar um canivete porque ele é mais leve. Isso é uma característica muito interessante desse canivete. Ele é um canivete bem maior. Só que ele é bem leve. Eu me impressionei. Foi uma das primeiras coisas que eu, quando eu peguei na mão, percebi. Ele realmente é muito leve. Então você não vai se incomodar em relação a peso. E ele tem muita robustez. Então você vai ter muito ganho nessa peça. Você vai ter uma peça robusta, um pouco maior que substitui uma faca. E ainda é uma peça extremamente leve. Ou seja, não vai te incomodar aí no seu bolso, fazendo peso. Então realmente fica muito prático para levar para uma trilha. Agora comparando com o canivete Simo Healer. Esse daqui é o modelo Healer da Simo. Um canivete muito famoso. Com certeza um dos mais vendidos aí da Simo. Esse é um canivete que eu gosto pra caramba. Ele é um canivete para tudo. Eu diria que realmente o Simo Healer é um canivete que você pode utilizar para tudo. Ele atualmente é o meu canivete de porte diário, tá? Como lâmina utilitária. É ele que eu utilizo para abrir embalagens, cortar qualquer coisa no dia a dia. É esse canivete que eu tenho utilizado. Ele é muito bom porque ele é um canivete menor. Ele é um pouco menor aqui. Pode não fazer tanta diferença nessa parte. Mas quando você abre os dois canivetes, tem uma notável diferença entre tamanho. Na hora do uso isso faz uma certa diferença. Mas o canivete Simo Healer realmente é um canivete interessante. Porque você pode utilizar ele para tudo. Você pode utilizar desde o EDC, como é o meu caso. E também para uma trilha. Da mesma forma que esse outro canivete aqui. Porque da mesma forma ele é muito robusto também. Ele é um pouco menor. Mas ele é bem robusto. Ele tem uma trava backlock aqui muito boa. Tem uma pegada boa também. Tem essa pontinha legal para você fazer algum trabalho. Então esse canivete realmente, além de me acompanhar no EDC, quando eu vou para alguma trilha, alguma viagem assim. Eu acabo levando ele porque ele é muito prático. Ele é menorzinho. Eu posso utilizar para qualquer coisa. Abro com uma mão aqui também. Então é um canivete muito bom. Então realmente para uma peça utilitária, para uma trilha para você cortar uma fruta, cortar alimento, cortar um pequeno galho que está atrapalhando no meio do caminho. Alguma coisa assim. Cortar uma vara. Realmente é muito interessante. Mas por exemplo, eu posso tranquilamente levar um canivete como esse. Mas eu nunca vou abrir mão de ter junto comigo um canivete suíço como esse daqui que é o Huntsman, modelo da Victorinox. Que esse daqui é o meu canivete de mato. Toda vez que eu vou para o mato aí, para uma trilha também, eu sempre estou levando esse canivete aqui junto comigo. Então eu poderia fazer um conjunto, levar esses dois aqui. Porque esse canivete aqui, caso eu precise, eu tenho uma serra, tenho uma tesoura também. Tenho lâmina pequena, tenho outras ferramentas também. Mas por exemplo, esse daqui eu usaria como faca mesmo, uma faca robusta. E tem a lâmina reserva, que se eu precisasse cortar uma fruta aí, para ser uma lâmina mais limpa, eu poderia utilizar essa daqui. Então esse conjunto aqui ficaria realmente perfeito para uma trilha. Então falado mais sobre o canivete, agora vamos fazer uns testes com ele e mostrar um pouco mais da robustez dele. Então vamos lá. Está aqui o canivete. Peguei esse pedacinho de madeira aqui para a gente começar vendo um pouco da afiação dele aí na madeira. Vamos lá. Bom, que ele iria funcionar muito bem para entalhe, a gente já sabe, né? Mas será que ele aguenta um trabalho mais pesado? Vamos começar a deixar a situação um pouco pior aqui. Peguei um pedaço de galho, a gente vai começar a bater com o canivete para cortar. Lembrando que o canivete não é necessariamente para isso, né? É para trabalhos mais delicados. Mas a gente vai fazer um pouco além do que ele foi feito para fazer. Então vamos lá. Realmente o canivete, sem jogo nenhum, aguentou a porrada. Então vamos piorar um pouco mais. Eu peguei esse pequeno toquinho aqui de madeira, uma madeira seca. Então a gente vai fazer um pequeno teste de uma coisa que o canivete não foi feito para fazer, que é o tal do batone. Mas lembrando que para fazer o batone em um canivete, você nunca vai deixar o canivete aberto, porque isso vai arrebentar as molas dele. Você tem que simplesmente pegar e afrouxar a trava aqui e deixar ele solto. Então você vai colocar ele assim e vai bater na madeira. Mas vale lembrar que o canivete não foi feito para isso. Então eu não me responsabilizo se você fizer isso com algum canivete seu, ele acabar quebrando, tá? O canivete não foi feito para isso. Mas então vamos lá, vamos bater nessa madeira aqui agora. Então vamos lá, vamos lá. Então tá aí, o canivete aguentou as porradas. Então galera, depois desses testes todos aí que a gente fez, um teste realmente muito brutal, vamos ver como é que tá o canivete. Tá abrindo normalmente, não tem nenhuma folga, nem pro lado, nem pra frente, então ele tá extremamente robusto, tá travando normal, ó, você consegue travar e não fecha. Então a trava dele ainda tá funcionando certinho. Vocês podem ver, não tem nenhum dano, nenhum dano aparente, nenhuma mola, nada quebrado, eu dei porrada aqui atrás também, tá tudo inteiro. Então tá aí, o canivete suportou tranquilamente. A única coisa que eu percebi que danificou um pouco foi o thumb stud dele aqui que deu uma folguinha, ó. Ele tá mexendo aqui, mas depois eu vou ver pra apertar isso daqui. Isso aqui realmente foi porque pegou, bateu aqui, né? A madeira bateu aqui e tudo. Então deu uma pequena frouxadinha, mas isso aqui eu vou consertar. E outra, né, canivete não foi feito pra isso. Isso aqui era só pra você utilizar pra abrir, tranquilamente, você usar pra cortar uma corda, cortar um pequeno galho, fazer entalhes, cortar alimento. Não é pra você fazer esse tipo de coisa. Pra isso existe as facas, né, as facas full tang. Daí você vai rachar lenha e fazer esse tipo de coisa. Caso contrário, não. Você vai só fazer pequenos cortes mesmo. Mas realmente o canivete conseguiu se mostrar muito robusto, muito resistente. E tá aí, aguentou a paulada. Pra quem acha que a Simu tá aí de brincadeira, que as peças não são de qualidade, Provei pra vocês que esse canivete aqui aguentou realmente muita porrada. Então galera, esse daí foi o review do canivete Colombo da Simu. A gente fez uns testes realmente bem brutais com ele, coisa que você não deve fazer com o canivete, ok? Mas o canivete se mostrou muito robusto. Então lembrando que no site da Cutaleria Simu você tem 20% de desconto em qualquer produto. Só você colocar o nosso cupom de desconto, toca do índio, tudo junto, que você comprando qualquer coisa você vai ter 20% de desconto. Então corre lá, não perde tempo e já vai adquirir o canivete Colombo. Lembrando que ele é um canivete lançamento da Cutaleria Simu. É um canivete que lançou recentemente. É um canivete muito robusto e muito prático pro dia a dia. Então não perde tempo e já vai adquirir o seu. Mas no geral, coloque aí nos comentários. Você já tem um desse, você vai adquirir? O que você achou dos testes aí? Achou o canivete resistente? Coloque aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal. Coloque aí nos comentários sugestões pra próximos vídeos. Qual canivete Simu você tem, qual canivete você utiliza. Então é isso aí galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.